Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Hoje. Mais tempo de TV é igual a grandes coligações, que é igual a muita politicagem, que é igual a mais cargos comissionados e cabides de empregos. Chega de votar igual. Vote 30. Ninguém disse que seria fácil, mas minha história é feita de desafios. A vida instiga, provoca, incita. Superar desafios faz parte da minha trajetória. Eu olho para trás e me orgulho do que vejo. Esta é minha vida. Neste caminho conheci tanta gente, pessoas que me fizeram crescer, ser melhor. Amadurecer. Afinal, é gente que crê no amanhã, que tem coragem para acreditar no futuro sem esquecer do seu passado. Mas este é um povo que não desiste, que carrega as marcas da superação e a vontade de fazer o que é certo com coragem e amor. Conviver com esta gente que me ama, me acolhe e por mim é acolhida, é meu melhor presente. É por isso que eu estou aqui, sempre firme e forte. É por isso que eu sou aqui. Eu sou Blumenau. Ricardo Alba, em você eu boto fé, para o que der em mim é. Ricardo Alba, em você eu boto fé. Ricardo Alba, em você eu boto fé. Gente, se faz com coragem e fé. E uma cidade se faz com amor. O futuro não é ontem nem amanhã. O futuro é hoje. E hoje é Mário. Às vezes me pergunto por que eu estou dedicando a minha vida ou envolvi a minha vida para o cuidado das pessoas. Eu sempre, por onde passei, procurei fazer o melhor pelas pessoas e para as pessoas. Minha mãe trabalhava na roça, meu pai também trabalhou um tempo na roça. Depois ele foi pedreiro e carpinteiro. Meu pai veio morar em Blumenau, né? Veio de Biguassu para cá, como marceneiro do Colégio Santo Antônio. Meus pais sempre lutaram para vencer os desafios na vida. E vem de encontrar o que eu também sempre procurei em toda a minha vida profissional, né? Responsabilidade, seriedade, honestidade, que eu sempre aprendi com meus pais. Então, quando a gente fala da Maria Regina, a gente precisa olhar para duas pessoas que têm um perfil forte. Eu e ela. Nós temos um perfil de liderança. Um perfil de querer cuidar das coisas e saber o que está acontecendo. E a nossa preocupação é essa. Sempre estar focado em ações que busquem o melhor para a vida das pessoas. Que é aquilo que vale a pena. Cuidar de vidas. Se eu não estou aqui para cuidar de vidas, eu vou cuidar do quê? É um gestor que realmente ele teve o olhar não focado a uma área somente. E sim em todas elas. E isso é importante para um gestor. Esse é o Mário que eu quero ser. Presente nos próximos quatro anos, cuidando da vida do cidadão de Blumenau. Estamos preparados para mais quatro anos de governo. É isso que eu quero ser prefeito. Para poder dedicar os próximos quatro anos da minha vida cuidando do cidadão, das pessoas, da vida delas. É por você que eu estou aqui hoje. Por você, eu fui um dos vereadores mais votados da história de Blumenau. Graças ao meu currículo e luta em defesa das grandes pautas da cidade, como transporte coletivo, a questão da privatização do esgoto, o aumento abusivo de taxas. E por você, eu me tornei deputado estadual. E lá na Assembleia Legislativa, tenho sido um guerreiro em defesa das pautas contra a corrupção. E por você, eu quero ser prefeito de Blumenau. Porque a cidade precisa respirar novos ares. E eu sou a mudança que Blumenau precisa. Olá, sou o doutor Nathel, candidato a prefeito de Blumenau. Sou médico neurologista, com mestrado e doutorado em medicina. Como médico, cuido de muitas pessoas. E como professor de medicina, ensino que o respeito às pessoas é tão importante quanto o conhecimento técnico. Fui reitor da CUNY por oito anos. Valorizamos os servidores, fizemos uma gestão enxuta, cortamos desperdícios, fizemos mais ou menos. A universidade cresceu e entregamos obras para a comunidade, como os hospitais e a policlínica. Encerramos a gestão em 2019, sem dívidas. A minha formação como médico e como professor, junto com a experiência de reitor, me preparou. Tenho certeza que juntos podemos melhorar ainda mais Blumenau. Nos próximos programas, apresentaremos as nossas propostas e nossos compromissos. Em 12 temas. O Plano 12. Venha com a gente construir uma Blumenau mais humana. Vote doutor Nathel 12. Coligação Blumenau mais humana. Trabalho. Este será um dos alicerces do nosso governo. Trabalho sério e planejado, que mude para melhor a vida das nossas famílias. Cuidado. Um sentimento e um fazer que vão permear todo o nosso trabalho. Cuidado com o bem público e com a cidade. E um cuidado fundamental com as pessoas. Diálogo. Um exercício democrático necessário. Uma prática que se fará presente em todos os dias do nosso governo. E você sabe, ouvir é o melhor caminho para acertar. Participação. Porque juntos fazemos mais e melhor. Com mais transparência, eficácia e união. Trabalhar juntos para cuidar de todos. Esse é o nosso compromisso com a nossa gente querida de Blumenau. Eu sou Vanderlei de Oliveira. Advogado, militante dos movimentos sociais e vereador por cinco mandatos em Blumenau. Também fui presidente da Câmara e agora sou candidato a vice-prefeita. Sou Ana Paula Lima, enfermeira obstetra, fui deputada estadual e sou candidata a prefeita de Blumenau. Ana Paula, prefeita 13. Começa agora o programa João Paulo Kleino Bing, prefeito. Olá, estamos iniciando uma campanha eleitoral totalmente diferente. Onde o bom senso e a empatia são ainda mais essenciais. Antes de falar em propostas, quero apresentar a você os quatro compromissos fundamentais da nossa campanha, minha e do Ronaldo. Primeiro, decidimos não usar os recursos do Fundo Eleitoral. Inclusive, votei contra a criação do fundo em 2017, quando fui deputado federal. Faremos uma campanha propositiva, com respeito a todos os nossos adversários. Usaremos esse espaço para discutir nossa cidade e não para ofender índio. Vidas valem mais que votos. Dessa forma, respeitando as recomendações de saúde, não faremos grandes eventos. Pelo bem de todos, vamos deixar os abraços para quando tudo isso acabar. E por falar em acabar, eu vou cumprir os quatro anos do meu mandato. E trabalhar do primeiro ao último dia pela nossa gente, como já fiz nos oito anos em que fui prefeito. Conte comigo e com o Ronaldo. Com coragem e experiência, Blumenau vai voltar até a liderança. A Blumenau que a gente ama, merece um futuro melhor. Incerteza, indecisão, mas saiba que nós não estamos sós. A esperança tem nome, vamos voltar a crescer. A gente quer alguém com força e coragem, um líder de verdade. Que devolva orgulho para essa cidade. Blumenau bate forte, juntos em um só coração. E tá pedindo o João É 25 que eu quero Vamos voltar a crescer O João sabe, ele fez João Paulo e Ronaldo Pra fazer acontecer João Paulo e Ronaldo Olá, eu sou Georgia Fausti do PSOL. Queremos uma Blumenau radicalmente democrática. Defendemos o SUS, a educação pública e a tarifa zero. Siga nossas redes, conheça o PSOL. E por direitos iguais, vote diferente.